A ADA respeitou religiosamente a mediana do canal de Kelton, né? Vocês vejam que a gente, durante três candles aqui no diário, 2 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto, a gente fez pavios que ameaçaram a mediana, mas agora esse candle comprador de hoje, 5 de agosto, seguiu respeitando e agora é bem provável que a gente se desdobre em uma acumulação possivelmente triangular que vai acabar explodindo de forma ascendente para testar a linha superior da nuvem aqui no diário. Na projeção, a nuvem está ganhando uma espessura esverdeada muito interessante. Isso aqui lá na frente vai significar um poderoso suporte e é bem provável que essa explosão tenha condições de buscar o topo dessa aresta triangular acumulacional na faixa de 0,80. Muita calma nessa hora porque as duas linhas superiores do canal de Kelton já emburcaram para dentro da nuvem. A linha inferior vai fazê-lo nas próximas horas. Uma movimentação acumulacional muito interessante da ADA. Daqui a pouco eu volto com o XRP, Shiba Inu, Lunalunk. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.